E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Gente, hoje eu trago para vocês a resenha desse perfumaço aqui, que é o Valentino Viegas Blanc. Esse perfume aqui, gente, ele é inspirado no perfume Bleu de Chanel, da Casa Chanel, e hoje eu vou falar tudo sobre esse perfume. As notas, projeções, ocasiões e as minhas impressões sobre esse perfume. Tá bom, gente? Mas antes de mais nada, gente, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, ative a opção todas e deixe aquele like se você gostar do vídeo. Ok? Gente, eu adquiri esse perfume no site da Valentino Viegas. Assumo para vocês que eu não conhecia a loja e também o site da Valentino Viegas. Comprei esse perfume aqui no escuro e eu simplesmente adorei. Olha só, gente, que caixa linda aqui atrás com esse leão, aspecto meio que cromado, as letras também com esse aspecto cromado. Aqui na frente também, gente, olha. Olha, adorei a caixa, é uma caixa muito, muito linda, bem simples, mas, gente, muitas das vezes o simples se torna lindo. Olha só, gente, sensacional. Vou mostrar aqui o frasco pra vocês, tá? O frasco também, adorei o frasco. É um frasco também bem simples. Esse meu frasco aqui é na versão 50ml, mas você pode adquirir na versão de 50ml, no tamanho de 50ml. A tampa tem esse aspecto emborrachado aqui. A tampa segura bem o perfume. Também tem essa parte aqui cromada, tá? Gente, sensacional, gente. Super adorei a apresentação e também o perfume da Valentino Viegas. Tá bom, gente? Bom, gente, eu vou borrifar esse perfume aqui na minha mão e falar pra vocês as notas que eu sinto nesse perfume. Aproveitar e vamos ver aqui o borrifador. Olha só, gente, borrifa bem, borrifa bastante. Tá bom, gente? Nossa, esse perfume, ele é muito, muito delicioso, muito gostoso, gente. Gente, ele abre com notas cítricas. Eu sinto que é a nota de laranja, tangerina, noz moscada e também uma nota aqui, eu acho que é a pimenta. A nota de pimenta. Gente, a abertura desse perfume, ele abre bem cítrico, ele abre bem leve. Gente, ele é um perfume que, na minha visão, ele é um perfume para pessoas mais sérias. E também, gente, quando eu borrifei esse perfume, assim que ele chegou pra mim nos Correios, assim que ele chegou, eu já abri a caixa e borrifei. Gente, o que ele me remeteu, o que ele transmitiu pra mim, que é um perfume para um cara de sucesso, um cara bem sucedido, um empresário de sucesso, um cara que já ganhou muito dinheiro, um cara discreto. Gente, é o cheiro da riqueza, resumindo. O cheiro da riqueza, o cheiro da elegância, o cheiro de um cara que é independente, que não depende de ninguém, já é dono do seu próprio nariz, um cara bem sério, um cara discreto. Gente, sensacional esse perfume. Assim que eu borrifei ele na minha mão, que eu senti, mas foi assim na hora. Na hora, ele já me transmitiu essa vibe de luxo, de riqueza, de imponência, de poder, de um cara que não tá mais preocupado com nada, já ganhou muito dinheiro, é um cara dono do seu nariz, um cara bem discreto, porém um cara chique, um cara elegante. Gente, esse perfume já me transmitiu essa sensação na hora, gente. E ele também tem as notas de gengibre e também tem notas amadeiradas, que são o cédulo. Tem o sândalo e também tem a malta de patchouli. Gente, esse perfume aqui, como eu havia dito pra vocês, eu adquiri no site da Valentino Viegas. Você pode visitar lá o site, conferir esse perfume, entre outros também, tá? Vou deixar o site aqui no rodapé do vídeo, tá? Vocês entram lá e procuram lá os perfumes da sua preferência. Gente, super indico você adquirir esse perfume aqui, ou os outros perfumes da linha. Gente, sensacional esse perfume. Ele é um perfume, na minha visão, ele é um perfume bem limpo, um perfume bem clean, um perfume luminoso, bem aconchegante. Ele traz aquela sensação de limpeza, aquela sensação de conforto, de poder. Gente, é sensacional, gente. Sensacional esse perfume. E se você quer um perfume versátil, um perfume cítrico, que você pode usar como um perfume assinatura, um perfume que não vai incomodar nem você e nem as outras pessoas ao seu redor, pode adquirir esse perfume aqui sem medo, tá? Mas eu quero frisar aqui uma coisa. Se você gosta de perfumes bombásticos, que chamam a atenção, daqueles que não passam despercebidos, gente, esse perfume aqui, ele não entrega isso, tá? Esse perfume, gente, ele traz um aspecto mais de elegância, um aspecto mais imponente. Resumindo, ele é um perfume com cheiro de rico. Gente, ele tem uma fixação muito boa. Não vou mentir pra vocês, ele tem uma fixação muito boa, uma fixação excelente. Na minha pele, ele fixou em torno de 8 horas, tá? De moderada pra alta. E a projeção dele é em torno de 2 horas. Depois disso, ele fica mais intimista à sua pele. Mas, gente, é um perfume sensacional, gente. Sensacional. Se você quer um perfume com cheiro de riqueza, um cheiro de poder, pagando pouco, gente, esse perfume aqui, gente, super indico pra vocês. É um perfume que, na minha visão, é mais para homens mais maduros, homens mais independentes. Não vejo esse perfume pra pessoas mais jovens, tipo 20, 22 anos, 23. Não vejo jovens usando perfumes como esse. Porque esse perfume aqui, ele traz um aspecto um pouco mais maduro, de um cara mais independente, um cara que já é dono do seu próprio negócio, um cara que não tá preocupado com dinheiro. Gente, é o cheiro da riqueza, é o cheiro do poder, é o cheiro do luxo. Gente, sensacional. Super indico esse perfume pra você, homem que gosta de perfumes mais discretos, mas também que passa aquela sensação de poder, de riqueza, de imponência. Gente, cai muito bem com um brazer, com uma camisa polo, uma jaqueta de couro, uma camisa social. Gente, sensacional. Não me arrependo de ter adquirido esse perfume. Você pode adquirir esse perfume da Valentino Viegas. O site está aqui no rodapé do vídeo, tá? Lá eles têm perfumes contratipos. Gente, com um ótimo custo-benefício. Se você quer gastar pouco e quer andar bem perfumado, pode visitar lá o site da Valentino Viegas e compre esse perfume ou outro perfume que chamar a sua atenção. Mas, gente, super recomendo esse perfume aqui. Sensacional. Em breve eu vou fazer outras compras no site, porque eu simplesmente adorei essa fragrância. Tá bom, gente? Gente, sensacional. Climas que você pode usar esse perfume. Climas mais ou menos e também verão. Mas não aquele calor muito tórrido. Por exemplo, 30, 32, 31. Ele vai praticamente sumir, porque ele é um perfume cítrico, sim, mas todo mundo sabe que calor muito tórrido e o perfume acaba evaporando mais rápido. Então, eu recomendo você usar esse perfume em torno de 27 para baixo. Climas mais ou menos ele cai super bem. Ocasiões que você pode usar esse perfume em contros românticos, casamento, eventos mais chiques, você pode usar esse perfume que ele cai super bem. Em contros românticos você pode usar tranquilamente, porque ele é um perfume... Sensacional, gente. Sensacional. Gente, super indica esse perfume. Tá bom, gente? Você pode usar para a faculdade, pode usar em ambientes de trabalho. Se você trabalha em ambientes mais fechados, você pode usar em ambientes climatizados, pode usar. É um perfume, gente, bem cítrico, que agrada facilmente. Tá bom, gente? Gente, como eu havia dito, projeção desse perfume, duas horas. Fixação, oito horas na minha pele. Mas isso vai de pele para pele, tá, gente? Mas, gente, super recomendo para você que é homem e gosta de perfumes que passam aquela vibe mais madura, mais imponente e com cheiro de riqueza também. Tá bom, gente? Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Tá bom, gente? Forte abraço, gente. Fica com Deus. Tchau.